Ah, Olaf, Olaf, Olaf Ah, vou pegar esse aqui Mano, nem vou comprar Vou direto aqui, ó Trofas liberadas Every time we can get We are black macht We are looser All your понял O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. A gente sai ali. A gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. 다음에 a gente sai ali. O lugar bem legal. O lugar bem que depois a gente sai ali. O lugar bem que depois a gente sai ali. Não é? Não é? Não é? Não é? O que é isso? 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 O que é isso?